Começa a vida do Corinthians, na fase eliminatória da Libertadores. Corinthians e Emelec. Vai ficar na cara do gol. Pelo toque de cabeça. Vai no gol da classificação. O Corinthians está nas quartas de final. Chegou a hora. Corinthians e Vasco. Foi expulso o Tic. Alessandro. Jogou em cima do Diego. Ficou na cara do Cássio e bateu. Ah, fora. Cabeçada pro gol. Paulinho. Gol do Corinthians. O Corinthians. Volta uma semifinal de Libertadores. E a bola vai rolar na Vila. Mateu pro gol. Gol. Laço. Emerson do Corinthians. Metade da iluminação da Vila Belmiro caiu. Olha Kardec, o cruzamento. Gol. Neymar. Olha a chance do Danilo. E o Corinthians, pela primeira vez na sua história, está na decisão. Senhoras e senhores, aqui está a volta. Começa a decisão da Libertadores. Aqui na bomboneira. Olha o time do Corinthians chegando. O Romarinho. Gol. Volta. Um Pacaembu enfeitado de preto, branco e lágrimas. O Timão é campeão da Libertadores da América e invicto. É o Fior! Não se se sobra. É o Fior! É o Fior! É o Fior! É o Fior!